Primeiro quero aqui fazer um registro acerca da carta enviada pela presidenta Dilma, que foi lida pelo seu competente advogado, doutor José Eduardo Cardoso, na reunião da Comissão Especial do Impeachment, no final da manhã desta quarta-feira. A presidenta Dilma, mais uma vez, mostrou a fibra, a coragem, a força de uma mulher honesta, que não tem o que temer e que manterá a cabeça erguida para resistir e se opor à aqueles que tentam dar um golpe na nossa jovem democracia. Mais uma vez ela deixou claro que não cometeu o crime de responsabilidade, que nunca agiu em benefício próprio, no exercício da presidência, mostrou a convicção dos inocentes. Quero agora, senhor presidente, ler rapidamente um trecho das palavras da presidenta, abre aspas, o que mais dói neste momento é a injustiça, o que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política. Diz ela, não esmoreço, olho para trás e vejo tudo o que fizemos, olho para a frente e vejo tudo o que ainda precisamos e podemos fazer. O mais importante é que posso olhar para mim mesma e ver a face de alguém que, mesmo marcada pelo tempo, tem forças para defender suas ideias e seus direitos. Diz ela, nunca deixei de lutar ao longo de toda a minha vida pelo que acredito. Nunca me desviei das minhas crenças ou das minhas convicções éticas e políticas. Sempre acreditei na liberdade e na possibilidade de construção de uma sociedade justa e fraterna, onde a exploração e a miséria não existam. Sempre acreditei na igualdade entre homens e mulheres, na necessidade de lutarmos com paixão, intransigência e firmeza contra todas as formas de opressão, intolerância e preconceito. Também sempre acreditei na democracia e por ela lutei, abdicando de muitas coisas, inclusive na minha vida pessoal. A ela dediquei a minha juventude. Sofri, como tantos outros, na carne, a ação violenta do ódio, da intolerância e do autoritarismo daqueles que nunca receberam do povo o poder de governar. Fecha aspas. E continua a nossa presidenta Dilma. Sou alvo desta faça porque, como presidenta, nunca me submeti a chantagem. Não aceitei fazer concessões e conciliações escusas de bastidores tão conhecidas da política tradicional do nosso país. Nunca aceitei a submissão, a subordinação e a traição dos meus eleitores como preço a pagar pelos acordos que fiz. E é por ter repelido a chantagem que estou sendo julgada. Esse processo de impeachment somente existe por eu ter rechaçado o assédio de chantagemistas. Não nego que tenha cometido erros e por eles certamente sou e serei cobrada. Mas estou sendo perseguida pelos meus acertos. Estou sendo julgada injustamente por ter feito o que a lei me autorizava a fazer. Fecha aspas. Senhor presidente, senador Dário, solicito à vossa excelência que, primeiro, que essa carta da presidenta Dilma faça parte dos anais aqui do Senado Federal. E, por fim, dizer que as palavras da presidenta Dilma nessa carta de hoje, mais uma vez, escancaram, reafirmam, afirmam a sua inocência. A carta também expressa a indignação com esta faça jurídica e política articulada pelos golpistas e pelo vice-presidente conspirador. Aliás, diria, presidente Dilma, que a indignação que toma conta da senhora diante desta faça jurídica e política articulada pelos golpistas e pelo vice-presidente conspirador, saiba que essa indignação não é só da senhora, essa indignação não é só minha, senhora presidenta, essa indignação não é só dos senadores e, inclusive, que resistem aqui bravamente na luta contra o impeachment por ter convicção da sua inocência, da sua honestidade, do seu espírito público. Essa indignação, presidenta Dilma, tem também tomado conta das ruas por esse país afora, porque são diversos, os mais diversos segmentos da sociedade brasileira que se insurgem diante dessa injustiça, diante desta faça política, dessa fraude jurídica, que é o impeachment em curso contra a senhora. Por isso que nós não desistimos, por isso que, como a senhora mesmo colocou aqui na carta, nós não vamos esmorecer. Tem ainda muitos dias pela frente e nós continuaremos, presidenta, seja aqui no parlamento, nas ruas, nos mais diversos locais, nos mais diversos espaços de debate e de luta da sociedade, presidenta Dilma, nós continuaremos, sem perder a chama da esperança, nós continuaremos lutando para reverter essa grande injustiça, que é afastá-la da presidência da República, subtraindo a vontade popular, a soberania popular, na medida em que a senhora não cometeu crime nenhum, e o mais grave, um outro governo, um outro projeto, uma outra agenda, que é um grande retrocesso para o povo brasileiro. Senhor presidente, quero agora, portanto, também, senador Dário aqui, fazer um registro acerca da presença hoje do ministro da Educação, deputado Mendonça Filho, ministro do Governo Interino, biônico, na Comissão de Educação do Senado da nossa Casa, comissão essa que eu tenho a honra, junto com o senador Romário, de ser vice-presidente. Depois de quase dois meses à frente do MEC e de ter exonerado, inclusive, o corpo técnico do Fórum Nacional de Educação, o ministro interino da pasta, Mendonça Filho, em resposta a um questionamento que eu fiz, decidiu, finalmente, senador Teomar, a vossa excelência estava lá, convidar o presidente da entidade, presidente do Fórum Nacional de Educação, o professor Heleno, para uma reunião lá no MEC. Eu quero aqui, portanto, ressaltar a cobrança que fiz ao ministro da Educação, no que diz respeito ao tratamento dispensado ao Fórum Nacional de Educação, por algumas razões singelas, mas muito objetivas. Primeiro, de que o Fórum não é uma instituição qualquer, o Fórum é uma instituição do Estado brasileiro. Aliás, instituição essa que nasceu com a Lei 13.005, que instituiu o novo Plano Nacional de Educação. Portanto, é inadmissível, senhor presidente, senador Dário, que, pertinho de completar dois meses, o ministro interino da Educação não tenha se dignado, não tenha tido a dignidade de convidar o presidente do Fórum Nacional de Educação. Porque, volto a repetir, não é um órgão do governo, é um órgão do Estado brasileiro, que tem duas missões, entre outras, muito nobres. Primeiro, acompanhar, monitorar as metas do novo Plano Nacional de Educação. Isso é uma atribuição do Fórum Nacional de Educação, conferido pela Lei 13.005. Outra missão nobre do Fórum Nacional de Educação é coordenar a Conferência Nacional de Educação, senador Dário, que, vossa Excelência, sabe que é uma das maiores conferências do país em termos de participação. Conferência essa que a presidenta Dilma já convocou, o ministro Mercadante também já, enfim, realizar o ato de convocação dessa conferência, que, de acordo com o próprio Plano Nacional de Educação, tem data para acontecer. É 2018. Só que, antes disso, tem que ter as conferências municipais, as conferências estaduais. Então, isso é um trabalho que começa com três anos de antecedência. Daí porque nós colocamos que, repito, é inaceitável, é inadmissível, que, até o presente momento, o ministro da Educação não tenha tido a iniciativa de formalmente convidar o Fórum Nacional de Educação. Porque não se trata aqui, não é uma questão pessoal, se é o professor Heleno ou a professora Maria. Se trata aqui, repito, de respeitar a instituição, que é o Fórum Nacional de Educação, composto por mais de 50 entidades, entidades as mais representativas da educação. Mas quero dizer, senhor presidente, que, finalmente, o ministro, ele reconheceu que o coordenador do Fórum, que a coordenação do Fórum Nacional de Educação não tinha sido convidada ainda, e, portanto, na audiência de hoje, anunciou lá de público que o MEC vai formalmente convidar o coordenador do Fórum Nacional de Educação. Não é só o coordenador, convidar a coordenação do Fórum Nacional de Educação para que a gente possa discutir, inclusive, o desmonte que foi feito do Fórum Nacional de Educação, rever isso, enfim, corrigir tudo isso e, repito, dar ao Fórum o tratamento que ele merece, que é o tratamento de uma instituição do Estado brasileiro. Por fim, senhor presidente, quero aqui também ainda dizer, senador Dário, que eu fiquei muito feliz hoje, lá na Comissão de Educação, ao fazer o registro do imenso legado dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma na área da educação. E as iniciativas falam por si só. Eu dizia hoje lá ao ministro interino da educação, desse imenso legado, repito, dos governos do PT, Lula e Dilma, na área da educação, e citavam o Fundeb, o Fundeb que deu lugar ao Fundef. O Fundef, que era uma política dos governos anteriores, era uma política que olhava apenas para o ensino fundamental, como se as crianças pobres desse país não tivessem direito a ter acesso a uma creche de boa qualidade, a educação de jovens e adultos, o ensino médio, as outras modalidades, porque é disso que se trata quando a gente cria uma política com caráter universalizante como o Fundeb. A partir do Fundeb, nós passamos, portanto, a adotar uma política de financiamento que olha não mais só para o ensino fundamental, mas da creche, do berço até o ensino médio, o que possibilitou com programas como Pró-Infância, a gente sair de apenas 0,7, que era o percentual de 0 a 3, de crianças que tinham acesso à creche nesse país em 2005. E com o Fundeb, nós chegamos hoje a 27%. E, de acordo com o PNE, nós temos que chegar, no mínimo, a 50%. Então, eu quero aqui dizer, senhor presidente, só mais um pouquinho, por favor, eu quero aqui dizer que, pese hoje lá na audiência, o ministro interino da Educação ter questionado, porque das 6 mil creches prometidas pelo governo federal foram entregues mais da metade, eu quero aqui dizer que, por dever de justiça, é bom que se registre que antes dos governos Lula e Dilma, não teve um governo, o governo que nos antecedeu, o governo Fernando Henrique, o governo dos Tucano, não construiu uma creche por esse país afora. Uma, uma creche. Nós já entregamos mais de 3 mil creches. E, infelizmente, não entregamos mais ainda em função de problemas que houve, inclusive com a contratação da chamada metodologia inovadora, mas o fato é que mais de 3 mil creches foram entregues, bem como os recursos estão aí. Mas eu diria ainda, do legado do governo do presidente Lula, a expansão do ensino superior, a expansão das escolas técnicas. Meu Estado é um exemplo, o Nordeste é um exemplo. Rio Grande do Norte tinha duas escolas técnicas, hoje tem 21, a expansão do ensino superior, o piso salarial do magistério, a desinculação da ADRU que se deu no governo do presidente Lula e, por fim, o plano nacional do Dário. Eu quero dizer que contra fatos não há argumentos. O ministro não teve como, de maneira nenhuma, deixar de destacar os avanços nos governos Lula e Dilma quando ele... Mais um minuto. Só um momentinho. Através da exposição que ele fez lá, hoje na Comissão de Educação, ele destacou avanços, Vossa Excelência viu, como, por exemplo, o orçamento nos governos Lula e Dilma saiu de 43 bilhões para 131 bilhões. Como, por exemplo, quando ele próprio destacou a expansão do ensino superior, saiu de 2 milhões de matrículas para quase 8 milhões. Quando ele, inclusive, hoje teve que reconhecer, mesmo o partido dele tendo feito questionamentos ao ProUni e entrado na Justiça contra a Lei de Cotas, hoje ele teve que reconhecer o êxito dessas políticas de inclusão social promovidas pelos governos do Partido dos Trabalhadores. Eu inserso, Sr. Presidente, deixando aqui só uma preocupação, só um minutinho. Preocupação qual é? Expressei, inclusive, só o ministro. É com relação ao financiamento da educação. Achei muito grave quando hoje, indagado não só por mim, mas por vários parlamentares, acerca da proposta de emenda à Constituição 241, que tem por objetivo conter gastos nas áreas sociais, limitando esses gastos ao patamar da inflação do ano anterior. Fiquei muito preocupada quando ouvi da boca do ministro que ele concorda e que ele defende essa proposta. Portanto, uma posição conformista é uma posição que nos preocupa muito. Acho que isso é muito grave, porque, à luz de todos os estudos que têm sido feitos, mostram que, se essa regra Temer Meirelles for aplicada, ela terá um impacto devastador nas políticas públicas de educação e da saúde. Por isso que nós vamos continuar lutando aqui e lamento, lamento que o ministro não se dê conta de que defender a PEC 241 significa... Nesse momento, ele, ao invés de vestir a camisa da educação, de defender a bandeira da educação, prefere se ajoelhar perante os interesses do governo Temer Meirelles, do Estado mínimo, da apologia do mercado. Ele prefere, nesse momento, enfim, defender o ajuste fiscal em curso, que busca trazer o modelo do Estado mínimo. E a gente já conhece esse filme, sabe exatamente no que deu. Mas vamos continuar aqui lutando para que essa PEC seja derrubada, porque, se essa PEC for aprovada, esqueçam do novo Plano Nacional de Educação.